A desalmada resumo do capítulo 5 Fernanda reclama com Rafael a queda e o golpe A polícia prende o verdadeiro culpado Rafael tenta se desculpar com Fernanda Mas ela lhe dá uma chicotada Exige que ele não volte a tocá-la E nem toque em seu cavalo O médico diz que Gabriel tem que esquecer da corrida Pois não terá condições para competir Rafael culpa Davi pela confusão que fez com Fernanda Isabela e Ângela voltam à praça E Isabela pede para voltar para casa Fernanda procura quarto nos hotéis da cidade para se hospedar Todos os locais estão lotados pela feira de São Sebastião Rafael, Isabela, David e Ângela chegam à fazenda de Otávio Letícia e Francisca abraçam Rafael Rafael apresenta Ângela a toda sua família Rosalina trabalha como garçonete no bar de Luiz Luiz repreende Fernanda pelo atentado que ela fez contra o frigorifo Luiz pede que Fernanda supere seu trauma e refaça sua vida Fernanda diz que o maldito que abusou dela lhe tirou toda a vontade de amar e fazer justiça É o único motivo que a faz continuar vivendo Otávio faz a surpresa que planejou para Rafael e lhe presenteia as mil cabeças de gado Rafael interrompe Otávio e recusa o presente, dizendo que tem outros planos Otávio pergunta se o filho tem vergonha de trabalhar com ele E Rafael revela que irá para a Itália Otávio cancela a celebração de boas-vindas para Rafael e sai furioso Luiz diz que Fernanda busca vingança, não justiça E que pode destruir a si mesma durante o processo Fernanda diz que o ódio a deixou cega e pede a Luiz que não perca seu tempo lhe dando conselhos Gabriel avisa Joana que não irá mais conseguir disputar a corrida de cavalos Ela compreende e o agradece pela intenção Joana se oferece para correr com o cavalo Clara sugere que Fernanda dispute a competição Joana não concorda e avisa que Fernanda foi embora do rancho Otávio reclama com Letícia o desprezo de Rafael por seu presente Letícia defende o filho e diz que sua vocação é outra Letícia pede a Otávio que respeite a decisão de Rafael e ele não concorda Chamando o filho de imaturo Rafael diz a Davi que não pretende mudar sua decisão por conta de seu pai Roberto pergunta a Mari por que Isabela e sua família já foram embora da fazenda de Otávio E ela lhe conta o que aconteceu Rafael planeja contar a Otávio que vai se casar com Isabela A ferida que Fernanda causou continua doendo em Rafael Rafael elogia Fernanda por sua beleza para Davi Rosalina prepara um quarto para que Fernanda se hospede na mansão Luiz Luiz conta a Fernanda que Rosalina é sua amiga Marcela mancando e de muleta pede ajuda a Luiz Rosalina comenta com Marcela o acidente que ela sofreu por conta de Luiz Fernanda as observa Luiz explica para Fernanda o motivo de não poder expulsar Marcela da pensão Ângela se hospeda na fazenda de Germán durante suas férias Júlia reclama com Germán por não ter falado sobre o casamento de Isabela e Rafael para Otávio Júlia quer acelerar o casamento para que Otávio tire toda a família da ruína Luiz comenta com Fernanda sua relação com as três mulheres e lembra do dia que atropelou Marcela sem querer o que arruinou sua carreira de bailarina Rosalina e Marcela discutem Marcela diz que ela e Luiz seguem sendo amantes Luiz aconselha Fernanda a voltar para o novo amanhecer Luiz avisa Fernanda sobre o acidente de Gabriel Joana pretende disputar a corrida e Gabriel alerta que o cavalo amanheceu muito bravo Joana tem medo mas quer disputar mesmo assim Otávio, Rafael e Davi vão assistir a corrida de cavalos Carmelo pergunta a Otávio o que fazer com o gado de Rafael e Otávio ordena que não faça nada pois ele irá acabar aceitando Otávio desorgulhoso que Rafael se parece com ele Gabriel pede que Joana desista da corrida quando Fernanda chega e se oferece para disputar a competição com o cavalo Ângela estranha a postura de Isabela e a questiona Isabela diz a Ângela que não gostou que Rafael enfrente seu pai Isabela quer pressa para o seu casamento e Ângela pergunta do que ela tem medo Rafael reconhece Fernanda e diz que vai apostar por ela Otávio e Carmelo vão para a arquibancada assistir a corrida Joana apoia Fernanda e diz que todos confiam nela Julia busca desesperada por Germán e diz a Isabela que a filha tem um problema a polícia expulsa Germán e toda a sua família da fazenda Julia ameaça as autoridades Germán comunica a todos que perdeu sua fortuna e terão que desalojar a fazenda pois não é mais dele começa a corrida Fernanda larga bem e lidera Fernanda ganha a primeira corrida e Rafael a olha com admiração Otávio fica chocado ao reconhecer Fernanda e diz para Carmelo que a mulher com quem estava Santiago no dia de sua morte está viva Otávio esconde seu cordão para que Fernanda não o reconheça Carmelo continua afirmando que a mulher morreu e crê que Fernanda é apenas parecida com ela Otávio ameaça Carmelo caso ele não tenha concluído sua missão de matar Fernanda no passado todos elogiam Fernanda por seu desempenho na corrida Joana pede para Fernanda voltar ao rancho e ela aceita Julia e Isabela reclamam com Germán a polícia comunica que tem que embargar tudo que é de Germán e eles podem levar apenas as roupas Rafael quer agradecer a Fernanda o dinheiro que ganhou por apostar por ela Isabela liga para Rafael para ajudá-los mas ela não atende Rafael fala com Fernanda e ela o ameaça com um chicote novamente ele agradece Fernanda e ela o expulsa Rafael pede para conhecer Fernanda e quer que ela tire a má impressão que tem dele Fernanda reluta mas aceita Rafael tenta dar um beijo em Fernanda e ela o empurra Gabriel ameaça Rafael Joana alerta Fernanda que nem todos os homens são iguais Rafael e Otávio se encontram e ele pede para conversar com seu pai Otávio encarrega Carmelo de procurar por Fernanda Germán e toda a sua família deixam a fazenda e Julia fica histérica Julia faz um escândalo com Germán e chora copiosamente Rafael explica a Otávio que a bolsa que ganhou para ir à Itália é fruto de seu esforço Rafael diz que não precisa consultar Otávio para tomar suas decisões pois não é mais um menino e comunica que o que seu pai quer para sua vida não é o que ele quer Otávio alerta a Rafael que caso ele vá embora não lhe dará um centavo Carmelo encontra Fernanda ela não o reconhece mas sente uma má vibração ao vê-lo Rafael não aposta novamente por Fernanda e deseja que o outro competidor vença Julia e Germán brigam no meio da rua com todas as malas Germán reclama que Isabela e Julia sempre gastaram como se o seu dinheiro fosse eterno e elas também tem culpa no que está acontecendo Letícia passa pela fazenda Germán e lhes pergunta o que está havendo Carmelo confirma para Otávio que a mulher é Fernanda Carmelo diz que pode matá-la novamente e dessa vez não vai falhar Otávio não concorda pois não os convém no momento Otávio ordena que Carmelo averigue tudo sobre Fernanda